E aí galera do AllBlue, beleza com vocês? Black Clover 112, galera, capitulaço, já iniciou o novo arco de uma maneira muito foda, eu adoro esse mangá. Pena que não teve o Yami. A gente não pode ter o Yami sempre, né? Meu personagem preferido, o cara é muito foda, a galera gosta dele, o cara é foda demais. Conto com um fã de Black Clover, deixa o seu like, assina o canal, Clique no sininho para obter todas as notificações e vamos lá, né? Galera, o torneio vai começar, né? Eu tô bastante empolgado com esse arco, né? Um novo arco começa aí, né? Num Coliseu e... Bom, né? Na verdade é um exame de seleção, né? Para os Cavaleiros Reais, né? Bem foda essas páginas coloridas, né? A gente vê também aqui, né? Os touros negros reunidos, muito massa essa página colorida, bastante empolgante. Alguns já emanando poderes novos aí, né? E somos apresentados no começo a Zax Lugner, né? Esse cara que é da Orca Violeta E tem alguém que tá faltando com respeito, né? Aí ele fala, eu serei forçado a lhe punir, né? Ele tá até com o Capacho que fica falando, né? Esse é o Zax Lugner, esse é foda, esse é o cara, esse aqui, olha a explosão! Ele é o Tô Namorando Todo Mundo, da Orca Violeta, né? Segundo esse Capacho. Mas tem um cara aí com os dentes de tubarão que tá lá, eu não dou a mínima, eu tô lendo em inglês, né? Eu não dou a mínima em relação a esse idiota. E não venha falando comigo, se achando poderoso, né? Como se você tivesse os poderes dele. Pra mim, vocês são lixo. Eu adorei esse cara, galera. Eu adorei o visual dele, né? E o Capacho lá fica, seu desgraçado, não sei o quê. Que é foda, né? Que esse cara dos dentes cerrados fala, vocês têm poder e acham que possuem algum tipo de autoridade porque são nomeados por alguém de cima. Achei massa isso, né? E o Zax Lugner manda lá um monte de magia de gelo pra ele, né? Pra mostrar, né? Pra colocar esse estranho aí no lugar dele. Mas, galera, pra o terror da gente, né? O tal do Zax Lugner, puta que pariu. Tá lá na parede, crucificado, desmaiado. É a parede cheia de cortes mais profundos assim, né? E o cara bastante assustado, e ele... Essa túnica você não merece, né, Laca? O cara fica com a túnica lá do Zax Lugner e vai embora. E aí a gente tá lá no Coliseu, né? Vai começar o exame aí, né? Muito foda vermos a Mimosa, o Klaus, né? Todo mundo se reunindo aí, né? O Iuno também, né? É bem legal que a fadinha dele fica... Gente, tem um encontro marcado! Eu não disse isso pra ninguém. É bem foda, né? E quantos figurões importantes estão aí, né? Chega o Asta, né? Pro desespero da Mimosa. Ah, o Asta! É muito bonitinho ela, velho. É muito incrível, né? Eu venho falando isso como o Asta conquista a galera. Sabe como uma presença dele, velho? Um cara tão legal, tão de bom coração, né? Que vai dizer, ah, meninas vão ficando apaixonados por ele E ele nem se liga. E o coração dele é da freira, velho. Esse gag é muito legal em Black Clover. Eu gosto demais, né? E o Asta, né? Ele encara lá o Iuno. É muito foda, né? Até o Iuno dá uma provocada no Asta. Ele já imaginou o cenário em que você perde pra não ficar chorando, né? E o Asta é o quê? A gente vai se divertir bastante, Iuno! Muito legal. O Leo também chega lá, né? É bem legal, né? Porque o que eu tô notando, galera, aqui em Black Clover trata muito do preconceito de castas, né? Não, eu sou da realeza, você não é e tal. Mas eu tô notando que com o passar do mangá a amizade, né? Entre grupos, né? Tá fazendo com que isso se quebre, né? Os grupos mais fodas vão olhando os outros de uma maneira muito nariz empinado e isso vai mudar com o tempo. Eu acho bem legal, né? E claro que isso tem que acontecer, né? Eles estão todos unidos aí pelo reino de Clover, né? E... É bem foda aí, né? Quando a Noelle vê o irmão dela, né? O Sólido Silva, né? E ela lembra das palavras de Meleu Leona Você tem que superar a sua família E a... A Noelle fala Pô, realmente Eu não posso ter mais medo, não Eu tenho que encarar isso Então tá bem legal a postura da galera, né? O mago imperador vai discursar Só que chega o rei, né? O rei que gosta de ter atenção, né? Essa prova que esse exame constará, né? Da destruição do cristal É uma batalha, né? Uma batalha pelo cristal, né? É uma competição de times, né? E eu achei muito foda, né? A proposta Vão ter terrenos enormes, né? Não vai ser ali no Coliseu Terrenos enormes E os grupos vão se enfrentar Então a dinâmica disso vai ser muito boa, galera Eu gosto do torneio clássico, tradicional Mas eu também gosto quando o autor é criativo E inventa uma vibe assim, né? E eu gostei porque Vai avaliar muito a estratégia, né? O mago imperador fala Como vocês têm que Se proteger Estão lutando em grupo, né? Vocês vão usar tanto magias de ataque Quanto de defesa Isso que a gente quer ver aqui, né? Qual o potencial de vocês E aí eles começam a listar as equipes Que já foram formadas, né? E aí Zax Lugna Mimosa Vermilion E Asta estão juntos Aí a Mimosa até fica Ai, no meio do time de Asta Puta que pariu A menina Tá louca lá, né? Os hormônios da flor da pele E aí O Asta Quem é o Zax Lugna? Aí chega o cara Desculpem Ter chegado atrasado Não é? Mas vamos começar esse torneio Eu sou o Zax Lugna Galera, muito foda Prazer em conhecê-los Eu achei muito foda isso aí E... Ele pegou o nome do cara, né? Mas quem é esse cara? É... Porra, o Mago Imperador Deveria conhecê-lo, né? Ou não? Será que ele trabalha pro Lyre Que ainda vai aparecer? Eu achava que seria no arco Do vulcão dos Banhos Termais Mas pode ser agora, galera Pode ser agora, né? O vulcão lá dos Banhos Termais Tem sido uma prévia pra esse arco Que vai ser maior E o Lyre aparecer Com alguns subalternos aí, né? Por mais que Zax Lugna Seja o nome, né? O bando da Orca Tá ali, né? Se construindo forte Então, nem todo rosto Deve ser conhecido Então, o rosto original Do Zax Lugna Não deve ser conhecido Pelo Mago Imperador E esse cara tá De uma maneira Bastante inteligente Pegando o nome do cara Emprestado aí, né? E tá na equipe do Asta, galera Com a mimosa Então vai ter treta aí Capítulo que eu curti pra caralho É isso, meus queridos Nesse vídeo você descobre Como fazer o Oblu Avaluído de Caibra Itá Para o QG Deixe seu like Assine o canal Clique no sininho Para obter as notificações E até a próxima